Burry all your secrets in my skin Putotistic Come away with innocence and leave me with my sins The air around me still feels like a cave Esse é um dos melhores covers de slip que tem, véi Love is just a camouflage For what resembles rage Again Uma trilha melancólica, né? Daqui a pouco eu vou entrar lá, vou pro cenário que vocês estão mais acostumados Mas eu mandei lá no meu Insta pra galera falar o que eles achavam que aconteceu, tá ligado? Por que o Greg Jones saiu do Slipknot Ou o Slipknot demitiu o Greg Jones, a gente ainda não sabe direito Vamos ver aqui o que a galera mandou Por que o Slipknot está acabando? Cada álbum pior que o outro Ele perdeu o tesão da turnê Ou questões de grana, como o Chris Acho que é marketing, só mudou o personagem e a máscara Cara, também é uma possibilidade, mas não sei Olhando aquele cara que estava ali no palco Cara novo, né? Talvez Eu acho que não é o Craig mais mesmo não, cara Eu acho que é outra pessoa mesmo Acho que foi vontade do próprio Talvez ele já não se sentia mais realizado na banda Tristeza Que tistreza Grandes empresas, grandes negócios Ele viu que o NotoFastBR vai ser Noiangabaú e desistiu da banda Que mancada Acho que ele pode ficar trampando como produtor e não fazer mais tour com a banda O Slipknot, depois que o Paul morreu, se tornou uma banda comercial pra caralho Tá nem aí pra quem sai Cara, muito se fala disso, mas a gente pode levar como liberdade criativa Ou se a gente encarar como interesse comercial O grande destacado, os comerciais deles aconteceram enquanto o Paul e o Joe, inclusive, ainda estavam na banda Tipo Vermillion, a própria Snuff, que estava um cover aí no começo do vídeo E até mesmo lá no Iowa, que muitos, né, tipo, pra mim é meu álbum preferido Mas muita gente fala que a banda acabou ali, não sei o que, depois virou só comercial Uma banda só comercial e tal Mas o próprio Iowa, eles pegaram aquela My Craig, que é a faixa 4, se eu não me engano E fizeram uma versão dela sem gritos, tá ligado? Só com o vocal melódico pra trilha sonora de um dos filmes do Resident Evil Mas vamos lá pra dentro falar um pouco melhor sobre tudo isso daí O Slipknot sempre funcionou, mesmo que às vezes aos trancos e barrancos Como uma banda de nove integrantes A morte do baixista fundador Paul Gray A saída do agora também falecido baterista Joe Georgeson A demissão, ocasionada por atritos judiciais do percussionista Chris Fell Além da adição de novos membros Sempre foram abordadas de forma peculiar Cada qual à sua maneira A saída inesperada que aconteceu nesse dia 7 de junho Do sampler e tecladista Craig Jones Também conhecido como One Thirteen Trip Acaba de entrar para o hall de mudanças nada convencionais da banda Hoje, com 51 anos de idade Craig dedicou 27 anos da sua vida ao Slipknot Ou seja, mais da metade dela As turnês, gravações, ensaios, burocracias, lucros e dificuldades A banda anunciou através das suas redes sociais a separação Numa declaração concisa e direto ao ponto Desejando a Craig o melhor em suas investidas no futuro Mas sem dar detalhes e motivos que levaram ao fato O mais curioso é que a postagem foi apagada poucos minutos depois Por motivos que são, por hora, também desconhecidos O próprio músico ainda não comentou nada sobre sua saída O que na verdade não é nenhuma surpresa Já que ele sempre foi o mais reservado e silencioso dos integrantes O que tornava tudo ainda mais confuso Era o fato de que a banda estava prestes a subir no palco Para se apresentar na Áustria Inaugurando uma nova sequência de shows da sua mais recente turnê Agora a gente já sabe que o show realmente rolou Sem o percussionista Sean Crayon Que havia anunciado seu afastamento de parte dos shows Por motivos relacionados à saúde da sua esposa Mas com o que parece ser um novo integrante já no lugar de Craig Conforme também confirmado através de outra postagem da banda Com uma foto enigmática do novo músico Já hoje, dia 8 de junho, eles publicaram um teaser muito doido Que pode ser algum sinal sobre um próximo lançamento Primeiro, depois do término do contrato que eles tinham com a sua gravadora Primeiro, depois do A CIDADE NO BRASIL Se relacionava ao mistério e senso de perigo Inspirados pelas suas máscaras, roupas, personalidades e comportamentos Tanto no palco quanto fora dele Conforme os anos foram passando e o grupo foi se tornando cada vez mais popular Esse ar misterioso foi perdendo força e diminuindo a cada lançamento Mas Craig sempre foi um dos que continuaram investindo nessa abordagem mais soturna Sendo que em uma das raras entrevistas que concedeu durante os primeiros anos da banda Ele disse o seguinte Se eu não estivesse nesta banda, provavelmente estaria matando pessoas Além de ter sido uma parte especial quando falamos da áurea e do visual da banda Craig também foi parte crucial da abordagem musical do Slipknot Ao qual se juntou em 1996 Inicialmente como guitarrista Substituindo o membro original Don Still Que deixou o grupo durante as gravações do primeiro álbum E se tornou responsável pelos samples e teclado com a entrada do guitarrista Mick Thompson Antes disso tudo, Craig já havia tocado em várias bandas locais Como por exemplo numa chamada Mofidios Onde o baterista era o Joey Johnson Com preenchimentos, teclados e samples que sempre foram muito importantes Para a construção do som do Slipknot Craig criou momentos icônicos para as músicas da banda Como a intro super estranha do debut da Roadrunner Records de 1999 Que inclui parte de um documentário de 1973 Sobre os assassinatos de Charles Manson E o famoso Here Comes the Pain Até o momento de gravação desse vídeo Ainda não havia notícias sobre as motivações da saída de Craig E nem sobre quem é o novo integrante da banda Mas a gente pode ter certeza que eles sabem trabalhar muito bem o marketing Até mesmo nesses momentos Ainda mais sabendo o quão dramáticos e apaixonados Podem ser parte dos seus fãs Principalmente online E você, o que você achou da saída do Craig Jones? Acha que isso é um sinal de que a banda está com suas estruturas abaladas Ou só mostra sua força em continuar com shows, turnês e futuros lançamentos? Ou ainda você concorda com a teoria que está rolando aí Que tudo isso é parte de uma grande ação E que o Craig continua na banda? É ele ali também, com aquela máscara diferente e tal Sendo que ele nunca mudou a sua máscara? Bom, deixa a sua opinião Ou sua teoria aí embaixo nos comentários Não esquecendo de deixar aquele like maroto Pra Fortaleza Sema Corre no YouTube Se inscrever se ainda não é inscrito Ativar a notificação pra não perder nenhum vídeo novo Porque se papai do chão quiser Tamo aí na próxima Valeu! Tchau!